e aí é a galera valeu meu galera galera é vai lá no youtube lá maurício pedro lá no youtube tá certo lá no youtube lá maurício pedro lá vai lá se inscreve no meu canal aqui não foi escrito tá certo ou os que não for os que for inscrito deixa eu deixo deixe lá o seu like para mim tá certo é muito importante para mim tá certo e por meu trabalho uma companhia lá na rede é uma companhia na rede social vai lá no facebook lá maurício pedro no facebook vai lá no estragã maurice mateus tá certo e acompanha a gente tá certo acompanha o nosso trabalho tá certo valeu galera galera eu sei que vocês vão se inscrever no meu canal sei que vocês vão deixar seu like tá certo é galera eu quero falar galera sobre isso é eu quero falar pra vocês galera é a mãe né a mãe cuida dos filhos né a mãe é carinhosa né e quando a gente vai ver quando a gente sai de casa né só basta sair um pouco rapaz ô ô maurício você tá onde maurício né aí a gente vem a cá rapaz aí a gente a gente já vem já chega senhora mãe olha vem cá olha eu quero que você eu quero que você vai ali vai na geladeira ali pega ali pega ali uma garrafa d'água pra mim né a gente vai sai né vai lá com aquele carinho com aquele amor porque a galera a mãe ela tem aquele carinho aquele amor aí quando precisa né galera é pega o cabo da vassoura corre atrás eu pego o cabo da vassoura corre atrás eu pego o cabo da vassoura para vem a cara acaba sem vergonha aí pega o cabo da vassoura faz carreira né para dar para dar para meus filhos é mãe aí outro pula janela quadro pula janela né galera aí corre aquela brincadeira toda aí vem a cara né aí quando volta depois apanha é mas porque a mãe galera ela cuida dos filhos né e a gente como todo mundo é como tomo no natal né um feliz natal para vocês né um próspero ano novo cheio de de benção para vocês tá certo para todos nós tá certo galera então galera eu quero falar galera sobre sair é que a mãe galera ela cuida dos filhos né ela tem o mal cuidado não é é quando e quando ele tá doente aí galera quem cuida da gente somos a nossa mãe né galera não é então galera é é que o nosso homem vai ficar com ele vem cá para pegar ali aquele lençol para mim né pega ali vai lá na sala ali vai lá na geladeira que ele vai lá na geladeira pega água para mim que eu falei né vou lá na cozinha pega aquela maçã pega aquela maçã lá para mim aí é aquele cuidado né galera aquela que a gente tem que se preocupar porque ela também é mãe, que quando a gente está doente, galera, quem cuida da gente somos a nossa mãe, né, galera? Então, galera, é isso aí, a mãe, galera, é muito importante, né, abaixo de Deus, galera, a mãe é muito importante, entendeu, na vida de cada um de nós, tá certo? Às vezes o filho esquenta a cabeça, se preocupa, se aperreia com a mãe, né, mas isso é normal, né, isso é normal, a gente se preocupa, né, por que se preocupar? Porque ela é mãe, né, e como ela é mãe, a gente tem que se preocupar, né, tem que procurar dar aquilo que tem a condução de dar para ela, né, galera, porque a mãe da gente, a gente tem que fazer de tudo o que for necessário, né, galera, por ela, então a gente tem que fazer, né? Aí vem, ô, Matheus, você está onde, Matheus? Aí lá vem Matheus, Arremateu, por lá na carreira ali, ó, é o quê, mãe? Oi, você, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá lá, vai lá, vai lá, vai lá lá, vai lá, vai lá em Rinho, compra pão, vai lá em Rinho, compra pão, vai lá, simbora, né, e Matheus sai, pega, peraí que eu vou pegar a bicicleta aqui, Matheus vai lá pegar a bicicleta, galera, e vai lá comprar o pão, né, ô, Isabel, aí chama a Isabel, chama a minha menina, ô, Isabel, aí lá vem, ô, é o quê? Não, veja aí, dá uma olhada nesse celular aí, veja aí se tem alguma chamada, o que é que tem escrito, é que mandaram aí um auto para mim, veja aí o que é que tem escrito aí, né, aí vai ver lá na relação, vai ler, né, com cuidado, vai explicar o que é que tem, é porque a mãe, galera, ela se preocupa, né, de todas as formas, né, na vida do jovem, né, da moça e do rapaz, né, galera, por isso, entendeu? Por isso, ela se preocupa, por que ela se preocupa, por que ela é mãe, ela tem aquele cuidado, né, aquele amor, aquele zelo, galera, por nós que, é, mas nenhuma outra pessoa, muitas vezes, não tem, entendeu? Não tem, né, por que ela é mãe, ela tem aquele zelo, tem aquele cuidado, galera, com cada um de nós, entendeu? Não é? Aí ela se preocupa em tudo que ela se preocupa, né, então quando a gente sai de perto dela, vê que, né, que tá distante, ela chama, né, sempre ali pra perto dela, ali, às vezes ela precisa de, de, da gente fazer um, um mandado pra ela, né, de, de comprar qualquer coisa, vai lá no supermercado lá, vai, vai, vai no supermercado ali, vai lá e compre, né, vai lá e faça, faça essas compras aqui, compre, né, por que, galera? Porque a preocupação, né, da, da mãe, né, é cuidar dos filhos, é dar o melhor pros filhos que ela, a condução é melhor que ela tem pros filhos, é ensinar ele, a educar ele, né, na escola, pra quê? Pra amanhã depois, vê ele ser um caminhoneiro, vê ele ser um doutor, um engenheiro, né, um doutor agrônico, porque essa é a preocupação da mãe, né, galera? Essa é a preocupação da mãe, entendeu? Ela se preocupa, né, com o melhor pro seu filho, e às vezes a pessoa, por não entender, galera, é, às vezes é mal compreendido, né? Aí diz, mas por que mãe fica com tanto cuidado de mim, né? Por que mãe fica com tanto cuidado de mim, eu não posso sair daqui pra ali, mas fica com cuidado de que aquele, porque é mãe, ela tem aquele zelo, né? Às vezes acontece, aí vê o menino só se denta, né, e ela fica, se fica preocupada, a fulano, é, caiu ali, só se dentou, né, é, faquina a gente dele, levou um corte, né, aí, entendeu? Aí vê, não pode calçar um sapato, não pode calçar uma sandália, então a preocupação, galera, que, que ela tem por nós, né, ela cuida, né, por quê? Porque ela é mãe, ela procura cuidar, defender a gente, né, cuidar da gente, porque ela é mãe, então, galera, é isso aí, galera, que é uma, é, que é as coisas boas da vida, né, são as coisas boas da vida, que muita gente, às vezes, é, né, é, muitos jovens, às vezes, ignora, por não, não entender o trabalhar da mãe, né, aí vê, sai de casa, né, a mãe fica preocupada, né, sai pra balada, ah, eu vou pra tal canto, aí vai pra namorada, chama a namorada, pulando, vamos pra tal canto, bora, é, tal, sete horas da noite, a gente vai sair daqui, pega o carro, né, aí vai pra aquela balada, vai pra, né, vai pra aquele cinema, ou, ou pra uma balada, né, pra qualquer canto, né, a gente vai pra uma praia, mas, galera, mas sempre a mãe, galera, tá ali, preocupada ali, né, tá sempre preocupada, porque a mãe não sabe, a mãe não prevê, galera, aquilo que vai acontecer, galera, entendeu, galera, é isso aí, galera, que eu quero falar pra vocês que a mãe, não é, não é só hoje, porque hoje é Natal, não, entendeu, não é, porque daqui a poucos dias, galera, a gente tomou, tomou, é, num ano novo, né, daqui a alguns dias, a gente já tomou, num ano novo, né, galera, lá, tomou, no próximo era o ano novo, então, galera, todo dia, a mãe é mãe, então a mãe se preocupa, não é, às vezes sai com dois, três colegas, aí vem um no sabanadar, às vezes acontece ele, né, na influência dos outros, né, aí os outros, vai pulando, pula daqui, vai pula daqui, né, ele já vê, ele pula de uma ponte, né, apoia, galera, é isso aí, galera, o que eu quero falar pra vocês, mas acompanha aí na rede social, vai lá, se inscreva aqui embaixo, aqui, ó, tá certo, se inscreva aqui embaixo, aqui, no meu canal, aqui, é, Maurício Pedro, tá certo, mas acompanha na rede social aí, tá certo, lá no Facebook, tá certo, no Facebook, lá, Maurício Pedro, lá no Instagram, é, Maurício Matheus, mas acompanha aí, valeu, galera, obrigado, tá certo, até o próximo vídeo, galera, até o próximo vídeo, tá certo, obrigado, valeu mesmo.